Olá, malta! E sejam bem-vindos a uma nova parte do gameplay Rome Total War dos Double F. Como é que são vocês hoje? Eu sou o Filipe Arbosa e estou pronto para mais um update. E antes de começarmos o update, deixem-me só dizer e agradecer a todos vocês porque esta semana os Double F conseguiram chegar a uma grande etapa da sua existência. Concretamente os Double F Games porque o nosso canal atingiu as 100 subscrições. E nós estamos muito agradecidos a todos vocês por isso. Muito obrigado, malta! Quer dizer que já são pelo menos uma centena de vocês a acompanhar os nossos vídeos com frequência e atenciosamente. Por isso é ótimo. Muito obrigado a todos vocês. Nós amanhã aqui nos Double F Games vamos lançar um pequeno vlog em que iremos anunciar uma pequena surpresa para vocês. Vou vos agradecer por estas 100 subscrições. Essa surpresa será um gameplay curto, rápido e uma pequena experiência, tal como a gente fez no Slender. Não será o Slender outra vez, como é óbvio, porque já sabem que uma das coisas que pautam a existência dos Double F Games é a variância. E por isso, como nós queremos variar um bocadinho, vamos jogar outro jogo, que eu não vou revelar qual é. Mas esse pequeno gameplay para vos agradecer, esse pequeno vídeo de agradecimento para os 100 subscritores, estará disponível para a outra semana. Mas amanhã nós iremos dar uma pequena dica acerca destas surpresas. Obviamente que não vamos revelar, porque é uma surpresa. Mas amanhã vocês verão. Por isso, muito obrigado a todos. Acompanhem o vlog amanhã, aqui neste mesmo canal. Nós estamos muito contentes por termos chegado aos 100 inscritos. E pronto, malta, muito obrigado mesmo. Mas, ok, deixem-me só outra coisa externa a este gameplay que eu tenho que referir. É aquela história que muitos de vocês reclamaram porque o save file do Medieval 2 Total War, do nossa campanha com Portugal, que foi a primeira. Lembram-se que eu puse esse ficheiro online para vocês poderem sacar e continuarem a campanha com os vossos próprios gostos. A verdade é que a aventura com o Reino de Portugal parece que ficou interrupta para muita gente, porque não conseguiram fazer download do ficheiro. Mas eu, entretanto, já resolvi o problema. Os direitos administrativos do RapidShare, da minha conta do RapidShare, estavam em privado. Ou seja, não dava para gravar, não dava para vocês fazerem download simplesmente. Por isso, eu alterei os meus direitos administrativos e agora já está. E por isso já podem fazer download do ficheiro à vontade. Eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. Vocês já sabem, é só irem aí embaixo e verificarem onde é que está o link para continuarem então a nossa aventura no Medieval 2 Total War. E pronto. Ok. Vamos então à nossa campanha. Vamos ver o que é que fizemos no último update. Que basicamente foi garantir a anexação dos Alpes italianos para o nosso patriarcado. Com a Casa de Juliá. E expulsamos os gauleses daqui do norte da Itália. Em Medievalianium e Patavium. E começamos a marchar para a Galia propriamente dita com o Vibius Julius. E o Quintus Julius está pronto para tomar o Vavum para a glória do Senado. Visto que foi ele que nos pediu para conquistarmos. E pronto. Ótimo. Ao tomar o Vavum também asseguraremos então aqui a defesa derradeira dos Alpes. Frente às outras tribos bárbaras. Por isso também será bom para nós. E pronto. E é isso. Só uma coisa que eu queria fazer com os meus diplomatas. Especialmente aqui com o Sextos Antio. É que como ele já terminou as suas missões de arranjar trocas comerciais aqui com as facções bárbaras. E para ele não ficar aqui parado o resto da vida. Vamos mandá-lo de volta. Para a Europa. Para ele poder tentar falar com as outras facções bárbaras. E tentar novamente conseguir a informação de mapa delas. Porque interessa-me saber isso. Que eu quero começar a ter um quadro geopolítico da Europa sobre os meus olhinhos. Para saber onde atacar. E pronto. E é isso. E outra coisa. E isto aqui devia de ir para a crónica. Que vocês já devem saber que o utilizador Luís Bernardo, meu amigo. Se ofereceu para escrever no final desta campanha. Que é uma mudança de leis. Que o nosso paterfamilias Flavius Julius decidiu. De uma forma mais bondosa. Ele decidiu apostar no crescimento populacional das suas cidades. E por isso. Em cidades com pouca população. Decidiu baixar os impostos. Para níveis médios ou baixos. Como vêem, se a Jetsa está abaixo dos mil. De população. E todas as cidades que têm mil de população. Eu já verifiquei as outras. Todas as outras estão acima. Mas todas aquelas que a gente conquistar e que estiverem abaixo de mil de população. A gente vai baixar os impostos. Para que a população cresça mais facilmente. Para quê? Para termos mais gente a trabalhar nos nossos campos. Para ter mais gente a trabalhar para os nossos exércitos. E para podermos evoluir as cidades. Ok. Portanto. Anota aí, Luís Bernardo. Que no inverno de 265 a.C. Flavius Julius. Pater família da casa de Julliay. Decidiu na sua nobre honra. Em impor esta lei da baixa de impostos para cidades com pouca população. Ok. E é tudo. Objetivos para hoje. Tomar e o Vavum. Garantir as fronteiras alpinas. E ter aqui um melhor olhar sobre a Europa Central. Começar a conquista da Galia propriamente dita com o nosso grande Vibius Julius. Ao tomar Massilia. E depois tentaremos ainda tomar Narvomartius. O Amolius. Que seria o nosso segundo exército de ataque. Ou de assalto à Galia. Digamos assim. Está a ter o seu exército preparado ainda. Mediolanium, Patavium e Arrétium. E depois seguirá então para Aligia. Ou Alésia. Como vocês quiserem. Que é a capital gaulesa. E começará a conquista da Galia Norte. Enquanto com o Vibius. Procedará com a conquista Sul. Ok. São estes os planos para hoje. Vamos tentar chegar a Alésia. Não é garantido. Mas o Sul da Galia deveria ser todo nosso hoje. Pelo menos. Vamos tentar isso. Ok malta. Vamos passar de turno. E vamos começar. Esta nova parte. Tendo na consciência que agora temos 100 inscritos. E isso. É uma grande responsabilidade. Há mais gente para se desfazer. Ok malta. Mais uma vez muito obrigado. Vamos passar de turno. Temos um novo general que se tornou adulto. Manius Julius. Que é filho de... Quinto dos Julius. Mas... A única característica dele é ser infértil. O que é... Mau. E não tem nenhum stat. Mas que bosta de general que tu me saíste. De qualquer das formas eu não tenho sítio para o pôr agora. Porque eu não estou a precisar de mais exércitos em campo. Mas eu vou guardá-lo para a eventual conquista da Península Ibérica. Porque quando nós consolidarmos o nosso patriarcado na atual França. E quisermos avançar então para as terras dos Ibéros. Nós não vamos atacar obviamente só com um exército. Isso seria quase impossível. O Vibius não se aguentaria sozinho a tomar a Península Ibérica. Por isso iremos precisar de um segundo exército de assalto. Por isso vamos guardá-lo ali em Arrétium para já. Aqui ao Manius Julius. Para depois então ele atacar quando for necessário. Ok. Ver as nossas finanças. E vamos às construções. Vamos começar pela capital. Investir na agricultura. O Patávium. Vamos construir um porto. E é tudo. Ok. Momentos congentes. Vamos então mover. O sexo usante. Para as terras bárbaras. Para tentar retirar. Informação do mapa. Uma vez mais. E aqui o nosso outro diplomata. Estava a seguir para a Grécia. Para falar. Ui. Que exército grego enorme. Do antigo nos disparta. Os Brutiai vão ter algum mau bocado. A tentar conquistar. A zona dos Balcãs. Meus amigos. Visto que. Sinceramente. Muito sinceramente. As facções hiléticas parecem estar mais fortes. Do que eu pensava. Mas ok. Será problema deles. Não é meu. Por isso. É eu. Tenho mais movimentos. De agentes. Mas tenho movimentos de exércitos. Ok. O Amulis pode finalmente ir para Mediolanium. O Ando esperará. Com o seu exército. Que já está a começar a ganhar forma. Resta-nos. Um turno para os Velatis. Alguns turnos para os Acetati. E acho que finalmente podemos começar a recrutar os Equites. Que são a nossa cavalaria básica. Mas nós precisamos de cavaleiros no exército. Do Amulis. Por isso. Vou recrutar um para já. Eu vou querer quatro. Vocês já conhecem a minha composição de exército. Típica. Dos. Do Medieval 2. Que seriam quatro cavaleiros. Três. Arqueiros. Ou pesteiros. Como no Medieval eram. E depois encher o resto do exército com infantaria. Por isso é isso que a gente vai fazer. Mas para já não temos ainda dinheiro suficiente para comprar mais cavalinhos. Por isso vamos esperar. Ok. Relativamente aí o Vavum. Eu disse que ia esperar até eles se renderem. Para matá-los à fome. E é isso mesmo que eu vou fazer. Visto que. A nossa medição de forças. Ainda tinha alguma vantagem para eles. Tinha uma vantagem para nós também. Mas era pouca. Por isso eu não quero arriscar. No entanto. Julgo que o Vibius. Está pronto para. Atacar Maticilia. O que é ótimo. Por isso vamos tentar. A gente vai ocupar pacificamente. O que significa que a gente vai ocupar pacificamente. Estes bárbaros têm mesmo pouca. São pouco conscienciosos relativamente à sua população. Nem ruas têm. Nós vamos reparar as construções. Estou a achar muito estranho ter um altar para Atena. Na Galia. Visto que. Atena é uma deusa grega. Mas ok. Uma coisa que eu queria vos dizer sobre a religião neste jogo. Que é diferente do que no. No medieval. É que. A religião não tem assim tanto impacto. A nível cultural. Visto que. Todas as facções têm religiões diferentes. Todas. Todas têm deuses diferentes. E todas elas são pagãs. Por isso não há grande confusão. A única. Coisa que influencia a religião. Os edifícios religiosos são em alguns bónus. Para a ordem pública. Para a economia. Para o crescimento populacional. Tudo mais. Por isso. Nós vamos ser religiosamente tolerantes. No nosso patriarcado. E vamos. Manter os altares antigos. Que as cidades que a gente conquista. Tenhem. Porque realmente não nos interessa estar a deitá-los ao chão. Para construir um novo. Isso só nos faria perder tempo. E nós somos romanos. Somos pragmáticos. Por isso. Tudo tem que ser feito com. O devido pragmatismo. Deixem-me só mover o meu espião. Para aqui. Para Narva o Martins. Para começar a ver um bocadinho o que é que eles têm por aqui. Ok. É uma cidade um bocadinho mais desenvolvida. Eu já vi que. Em Maticília. Eu não posso. Recuperar o meu exército. Nem tenho tropa de jeito para recortar aqui. Por isso acho que vou ter que tomar o Narva o Martins rapidamente. E ver se aqui então posso recrutar algumas tropas de jeito. Porque como vocês veem. Este exército está-se a diluir aos poucos. Porque também já esteve em guerra. Já esteve em bastantes batalhas. Desde o início da campanha. Pelo menos 3 ou 4. E por isso convinha treinar mais tropas. Se Narva o Martins não me o permitir. Nós ficaremos estacionários durante uns turnos aqui. A tentar evoluir estas duas nossas cidades da Galia. Para recrutar então tropas para o Vibius. E fazê-lo seguir para as fronteiras com a Península Ibérica. Ok. Temos 1531 neste momento. O que significa que podemos recrutar mais Equites. E acho que já podemos recrutar todos os 4. Exatamente. Ótimo, ótimo. Ótimo, ótimo. Ok, malta. Vamos só fazer um Quick Save. E passar para o próximo turno. Ok. Ok, os Hispânicos e a Galia estão aliados. O que é certamente mau para nós. Visto que os Hispânicos seriam os nossos próximos inimigos. E estando aliados com inimigos que já são nossos. Colocados os Gauleses tornam-os mais fortes ao cooperarem juntos. Mas nós vamos ultrapassar isso. Se tudo correr bem. Ok, vamos às finanças. E vamos construir. Umas muralhas de madeira em Médio Aranimo. Para melhorar as nossas defesas. E a Maticília. E crop rotation. Não, line clearance. Exatamente. Para melhorar a nossa produção alimentar. Ok. Ok, ok. Vamos mover os nossos diplomatas. Aqui, acho que já podemos falar com a Grécia. Exatamente. Vamos então pedir trocas comerciais e trocar a informação de mapa. Ok, eles aceitam. E vamos ver o que é que os gregos têm aqui. Têm em Thérmon. Esparta, se não me engano. Exatamente. Rots. E... Pergamon. Ok. Estão um bocado dispersos. Mas eles têm aqui um exército muito forte. E o general não é mau. Tem para aí uma, duas, três, quatro, cinco estrelas. Eu não vou, verdade, não quero que os Brutei cresçam muito. Apesar de eu saber que eles vão crescer. Porque quanto menos tivermos concorrência com as outras famílias romanas, melhor. E para além do mais, quando a Guerra Civil começar, seria mais fácil também. derrotar estes exércitos. Ok. Nosso outro diplomata. Vamos tentar ainda falar outra vez com a Galia. Se bem que eu duvido muito que eles aceitem a informação de mapa agora. Visto que nós estamos em guerra aberta com eles. Mas, hey ho. Não há nada como tentar. Ok, por aqui o recrutamento de tropas continua. Deixem-me só contabilizar o número de tropas que o Amulius tem. Ora, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Com os Cavaleiros seria 10, 11, 12, 13. E com os Astati. 14, 15, 16, 17, 18. Significa que temos espaço para mais duas tropas. E serão mais duas de Astati. Ok. A última coisa a fazer seria, então, retirar o Vibius daqui e fazê-lo seguir para Narbon Martius. E a malta gosta do Vibius. A ordem pública baixou imenso com a saída dele. Deixem-me só ver quem é que eu posso despachar aqui. Deixem-me só ver quem é que eu posso despachar aqui. E retratar um Townwatch. Vamos só construir uma torre de Vigia aqui. Para ver melhor o que é que o inimigo tem. E vamos seguir, então, para Narbon Martius. Ok, parece-me tudo. Vamos para o próximo. Ok, os Gauleses viram o Vibius aproximar-se das suas terras e já estão a reenforçar. E os rebeldes atacaram-nos em Vavum. A medição de forças continua muito parecida, por isso nós devemos atacar. Atacar quer dizer defender-nos, porque quem atacou foram eles. Por isso sim, vamos lutar esta batalha pessoalmente, porque eu não quero arriscar-me a perder muitos homens aqui, Porque este seria o nosso exército de defesa regional. E ele já é pequenino. E a defesa pequena nunca é boa, meus amigos. Ok. Seu jovem! Seu jovem! Seu jovem! Seu jovem! Ele já vem atacar cheios de pressa! Caramba! Ok... Cá estão os Naked Fanatics, nos quais eu tenho algum medo... Porque eles estão aqui? são fortes. Ok, vamos organizar uma defesa aqui rapidamente, se eles não nos atingirem primeiro. Vamos colocar os nossos acetati numa parede defensiva exatamente aqui, agrupá-los, pôr os nossos velatis atrás para atacar com as suas asagaias, ou mesmo é dizer, as suas pequenas lancinhas. Aqui não. Aqui. Rápido, só a favor. E o nosso víbio se pode ficar mesmo aqui à espera para flanquear o inimigo, ok? Vamos lá então, rapidamente, organizar o ataque. Ok, eles parecem que estão a marchar com força. O ataque é deles, a defesa é nossa, por isso vamos esperar que eles nos ataquem. Ok. Nós vamos apoiar com um víbio aqui, para atacar os Naked Fanatics por trás. Nós vamos atacar alguma... com alguns velatis. Opa! 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 O seu Warband vem atrás de nós, isso não é bom? Vamos fugir? Bom,berto! O inimigo general está a fugir! Ingrid! O inimigo general está de fugir! Sim, o Carmeira é do teu inimigo. Agora os seus menos nos preocupam. É hora de suspirar o ataque. E vocês, quem estão à espera? Ataquem-nos! Estes camponeses da treta. Estão a fugir. Os deuses, sejam prazer! Os corpos dos inimigos estão cheios de medo e agora estão a fugir! Estão a fugir. Vou retirar os meus cavaleiros daqui agora e deixar os meus astati entrarem em ação. Ok. Ok. Eles estão arrumados. Foi uma batalha rápida e fácil. Muito mais fácil do que a previsão previa. Ótimo para nós. E o Vavum é nosso. E mais alguns rebeldes foram eliminados das nossas terras. E o Vavum não ficou muito satisfeita com o nosso governo, mas nós vamos ocupar na mesma. Porque julgo que podemos resolver aquele pequeno problema de ordem pública ao reduzir os impostos. E para além de mais será uma cidade em que a gente terá mesmo que reduzir os impostos. Porque segundo as leis do Lucius Julius, temos que ter impostos baixos em cidades com pouca população. E o Senado pediu-nos para bloquear o porto de Esparta. Ok, Esparta é grega, como nós já vimos. E isso preocupou-me um bocado porque o Senado está basicamente a pedir-nos entrar em guerra indireta com a Grécia. E este exército não me agrada. Mas, também sei que eles vão estar mais entretidos a defender-se dos Brutiae e possivelmente da Macedónia. Por isso... Sim, acho que podemos aceitar esta missão. Por que não? Por isso começaremos a seguir para lá. E alguns jogos serão feitos com o dinheiro do Senado nas nossas cidades, em vez de sermos nós a gastar dinheiro com os jogos. Ótimo. Os jogos basicamente já sabem o que é que é, malta. Eram as corridas, ou as lutas entre galadeadores que em Roma Antiga se faziam. Ok, por isso nós vamos aceitar a missão. Mesmo se entrarmos em guerra com os gregos, eles serão muito distantes de nós. E nós podemos pedir-lhes paz depois. Sem qualquer tipo de quarela para nós. Ok. Ok. E, ao tomarmos o Vavum, completamos a missão do Senado de prestar atenção aos nossos membros de família para serem membros do mesmo. Nós já temos lá um, como Castor, o grau mais baixo, o Vibius de Julius. E estaremos à espera de ter outro, não é? Por isso, ótimo, ótimo. Ótimo para nós. Ok. Somos a facção maior. Com apenas 7 cidades. O que significa que as outras estão muito mal. Mas acho que estamos aí no ritmo bom, malta. Acho que estamos a ir ao mesmo ritmo como o Diablo 2. Não estamos a precipitar-nos demais, mas também não estamos a ir lentos demais. Acho que estamos a ir ao tempo certo. Caramba, também só começamos há duas semanas. Este é o terceiro update. Por isso, vamos ter calma, ok? Ainda quero que esta campanha dure um bocadinho. Porque parte do gozo está, às vezes, no tempo que se leva a fazer as coisas. Ok. Vamos então às construções. O Batávium. Vamos construir um templo. Para celebrar a nossa conquista de Uvavum. E aqui vamos construir um mercado em Arimino para a nossa economia. E o Vavum, cá está. Vamos achar os impostos. E vamos construir uma paliçada de madeira. Porque esta cidade, ou esta vila, desculpem lá, ou aldeia, não tem qualquer tipo de proteção, sinceramente. Por isso, convém. E vamos começar a construir torres de vigia. Vamos construir... Eu queria construir uma aqui, mas já vi que não dá. Não sei porquê. Ok, mas vamos construir uma aqui. Para começarmos a ver as nossas fronteiras. E já vimos que fazemos fronteiras diretamente com a Germania. Ok. Ok, ok. Movimentos com... Agentes. Vamos, então, tentar a troca de informação de mapa com a Galia. Provavelmente vai ser impossível. Opa, não é isto? É isto. Ok. Como eu disse, eles não o iam aceitar, mas nós vamos... Seguir para... A Britânia. Estão... Como eu disse, você será... Não é isto. Abre a Bola. Abre a Bola. Abre a Bola. É isto. É isto. Opa. É isto. É isto. Não é isto. Não é isto. É isto. É isto. Que é a próxima facção com quem a gente falará. Ok. Mais movimentos. Ok, eu vou querer o meu espião mais para aqui. Para ele manter um olho no que é que os galeiros andam a fazer mais para o norte da Península Ibérica. E nós vamos montar o ser com o Narbon Martius. Que será uma batalha que provavelmente iremos ter que lutar também. Visto que a medição de forças deverá ser muito parecida. Eles têm um exército enorme aqui dentro. Por isso vamos ver o que é que fazemos acerca disso. De qualquer forma poderemos esperar os quatro turnos para eles se renderem. Também não nos custará grande coisa. Ok, vamos fazer só um quick save. E passar... Para... Para... O inverno. Ok. Ok, ganhámos popularidade com o Senado. E ganhámos popularidade com as massas romanas. O que é que isto significa em termos concretos? Significa que a gente ultrapassa as outras famílias romanas no Senado por um pontinho. E aqui ultrapassamos por dois. Com o povo de Roma. Ótimo. Estamos a subir em todos os aspectos. O nosso patriarcado está-se a formar solidamente. O que é ótimo. E eu vejo aqui uma carinha amarela em Ariminum. O que contrapõe um bocado a teoria da felicidade do povo. Mas... Ok. Vamos baixar... Um bocadinho os impostos. Vamos ver as nossas finanças. E ver o que é que podemos construir. Vamos construir a nossa capital, sim. Em Arretion. Construir um mercado. Mediolanium. Construir um templo. Em Yuvavum. Construir... Estradas. E em Massilia. Construir um trader. E está aqui um exército de Gaulias. De Brenos. Prontinho. Para atacar ou Massilia. Ou ajudar aqui. Em Arbomartius. Sim. Sem descanso. De vez em quando. Maravilhos deslizados, Sr. Senhor, a sua honra. Afinal de esparta. Afinal de esparta! Afinal de esparta, Senhor! É que estamos aqui numa situação dilemática, visto que este exército tanto pode atacar Macília e Tomala, claramente. Apesar de tudo precisará de um turno para construir material de cerco, visto que Macília tem proteção de muralhas. Mas, isso significa que a gente teria que tirar o exército do Vibius, seguir para Macília outra vez e não chegaríamos lá num turno. Por isso eles provavelmente iam tomá-la, antes de a gente conseguisse defendê-la. Mas, eles também podem nos atacar pelas costas aqui em Narva Martius. E isso seria um problema. Porque seria uma força maior. No entanto, não teríamos o problema de lutar uma batalha de cerco, que é sempre mais complicada. E eles se perdem, eventualmente, mais homens. E lutaremos numa batalha de campo aberto. E derrotaremos os dois exércitos. E não teremos que preocupar em voltar para trás para destruir esta pequena força. Ok. Por isso é isso que eu vou fazer, malta. Eu acho que vou esperar pelo próximo turno para ver se eles me atacam. Espero bem que eles me ataquem e que não sigam para Macília. E será isso. Ok. Vamos só construir uma torre de vigia mais para aqui. Para lá. Para lá. A construção da torre. Márcio! Aperte o desfile, senhor. Aperte o desfile. Ok. Vou fazer o quick save. E passar para o próximo turno. Aperte o desfile. Aperte o desfile. Aperte o desfile. Aperte o desfile. Ok. Afinal foi outro exército que nos atacou. Dois para um. Nós vamos lutar. E aquele exército do Brenos está com mais força ainda. O que significa que a gente vai ter mesmo que ganhar esta batalha. Porque nós não podemos arriscar a lutar contra dois exércitos. Enormes. Porque não temos tropas suficientes. Nem podemos recrutá-las em lado nenhum aqui perto. Por isso. Vamos ter mesmo que vencer esta batalha. E derrotar os dois exércitos. Numa só. Eu sei que vai ser difícil. Mas. O que é que um bom romano. Não é capaz. Hoje vamos para a batalha contra os goles. Os guerreiros. O que é que um bom romano não é capaz. O que nós ganamos aqui hoje. Nós fazemos muito mais do que só derrotar uma armada. O que nós ganamos. Nós levamos uma cidade do inimigo. Nós os fortalecemos. Nós levamos seus riqueiros. Seus locais. Seus locais. Seus locais. Seus homens. Seus locais. Que é para você fazer. São os jovens. Seus locais. O primeiro passo desse jogo. É deles. Eu acho que. O primeiro passo. Will and courage will be the keys to this day's battle. Yet, for all that, we are the stronger within ourselves. We are the greater warriors. I have never yet lost a fight against these men. I have no intention of starting today. So together, we will gain another victory. I have won many great victories for Rome. Be strong in that truth, and let this be one more. Move on. And know that our victory is assured as long as we live and die like true romance. It's not my order! That's the singular unit of General Gaules that attacked us. And then we will worry about the reinforcements that come from Narbomartius. Okay, let's do a training here. Eu vou criar os meus arqueiros na linha da frente. Esperem. Não, 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 não. Eu vou criar os meus acetati na linha da frente. Alguns de vocês sugeriram pôr os acetati atrás, só porque os romanos também o faziam. Mas, sinceramente, eu não vejo qualquer, mas não vejo qualquer mínima vantagem em pôr unidades de lanceiros na parte de trás de um exército. Porque os lanceiros, supostamente, são para defender o nosso exército de cavalaria. E a cavalaria ataca frontalmente ou de lado. Por isso, atrás nunca seria uma boa ideia. Por isso, mesmo que vocês me digam, desculpem lá, malta, mas eu vou manter os meus acetati aqui. Nós vamos pôr os nossos arqueiros com flechas de fogo, visto que a cavalaria inimiga tem armadura forte. Nós vamos pôr os nossos naralos aqui atrás e os nossos velatis atrás dos acetati. Ok. Vamos começar. Vamos esperar que eles se aproximem. Dizem aqui que os reinforces estão atrasados, mas... Isso eles costumam dizer sempre. Mas, na verdade, eles aparecem mais tarde ou mais cedo. Por isso, não vamos confiar muito nisso. Quem vai parar de arqueiros? Ok, aí vêm eles. Arqueiros E mais outros aqui Prontos para flanquear o general inimigo se for necessário Ok, eles estão a fugir Ou a movimentar-se para o lado, não percebem porquê Dona-se Estão a fugir Estão a fugir Para ir para o lado Estão a fugir Onde é que você vai? Com o seu nome A fortuna Atuando Ok, eu sei que estou a ser extremamente delicado com esta batalha, digamos assim, mas é que eu não quero mesmo perder qualquer homem nesta zona do mundo neste momento, porque eu não tenho capacidade para recrutá-los outra vez. Ok, e eles agora vêm atrás do Vibius. E nós vamos atacar com os nossos Astati. E vamos pedir aos nossos Arqueiros que parem de disparar. Falar um ataque. Falar um ataque mesmo. Falar um ataque mesmo. Falar um ataque mesmo. Vamos ao ataque agora, tirar o Vibius, porque ele está a perder muitos homens, não sei porquê, mas dá-me a ideia que a Cavalaria dos Generais Gaulese ao inicio é mais forte do que a Romana, se não for, deve estar lá muito perto, visto que eles arrancaram quase 5 homens. Com um único contato. Os inimigos mostram a sua verdadeira virtude. Eles não são silêncios, só os rabos assustados que morreram da nossa vida. Eu acho que os reforços deles não vão mesmo aparecer, o que não me agrada muito, mas enfim... Porque eu queria destruí-los uma vez. Mas não interessa, no próximo turno a gente atacará a Narbon Martius, mesmo que o ratio das forças não seja muito a nosso favor, porque sempre será melhor do que sermos atacados por aquele outro exército enorme que estava atrás. Por isso, é isso que a gente vai fazer. E estamos a aproximar de uma hora de update. Por isso, se calhar, esta parte da nossa campanha irá ser um bocadinho mais comprida do que o habitual, digamos assim. Porque ainda temos outra batalha pela frente. Ok, a Trácia vem falar connosco. Anteciparam o nosso movimento. Ok, eles pedem trocas comerciais, nós vamos acrescentar a troca de informação do mapa. E eles aceitam? Ok, e a gente fica a saber que a Trácia tem ali mais regiões na Europa Oriental. Ótimo, já começamos a ter uma imagem do mapa... Mais colorida, digamos assim. Não vou aceitar este marido para a Fádia. Já é o segundo que aparece para ela, sinceramente. Mas nós não precisamos de mais generais neste momento. Animinu está pronto para fazer upgrade. Quer dizer, não me parece, visto que ainda está a construir, por isso não. E o Vibius de Julius passou a ser Edil. Ok? Subiu o seu posto no Senado. E agora temos também um membro da família dos Ski P.I. No Senado. Não gosto. Mas enfim. Prometeram-me um novo lugar no Senado, cumpriram-no. Eu pensei que íamos ter outro membro da família lá. Mas não me parece bem o caso. Qualqueros vá, mas não importa. Ok. Ok, 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 ok. Vamos às construções. É empatável-me. Construir esgotos. E o Vab vou-me construir o Land Clearance para fazer crescer a nossa população com a comidinha. E nós vamos finalmente tentar construir uma torre de vigia aqui. Marque! Ah, finalmente, ok. Aquele diplomata já saiu daqui. Ótimo. Ok, e os germanos estão por todo lado. E fazemos fronteira com a Dacia também aqui. Façam com quem a gente irá falar de seguida. Onde é que está o nosso diplomata? Aqui está eu. Portanto, vamos seguir para lá. E este outro diplomata que a gente tinha. Já deve estar pronto para falar com os Bretões. Senhor, por uma vez. Ah, só uma prova já. Aqui está. Vamos tentar trocar a informação de mapa. Não. Não estou para dar dinheiro a ninguém, sinceramente. O que é que está a falar com os germanos? Vamos já estar a falar com os germanos. Também que eu já tenho mais ou menos a ideia do que é que os germanos têm neste momento. Eu espero bem que... Os gaoletes tomem Lugdenum. Porque... Eu não quero entrar em guerra com os germanos, entretanto. Mas quero, no entanto, consolidar... O meu patriarcado nesta zona de influência. Aqui. Em toda a França. Por isso, convinha que Lugdenum fosse conquistado. Ok. Ok, ok. Movimentos com exércitos. Ok, os meus equipamentos estão prontos. Para seguir para Mediolânia. E juntar-se, então, ao exército do Amúlius. Que terá que esperar mais, somente mais, à volta de dois turnos, dois, três turnos. Para ter o seu exército finalmente pronto. E começar a marchar gloriosamente em direção a Alésia. Ok. Vamos ver com os barquinhos. Nós chegamos a Esparta neste update, mas não faz mal. Ficava próximo. Este deverá ser o último turno, visto que agora a gente vai para a batalha de Narvao Martius. Finalmente. Fazer um quick save. Sei que é um bocado arriscado. Mas nós vamos ter que lutá-la pessoalmente. Dois para um. Contra o General Meriadoc. Inimigo. Mas eu já disse que tenho medo que aquele outro exército de Galilias me atacasse por trás. Então aí seria quase impossível nós vencermos aos dois. Numa batalha só. Por isso vamos lutar esta. Vamos demorar mais um bocadinho do que o habitual com o update dura. Mas também. Qual é o mal? Vocês fizeram muito feliz esta semana. Conseguimos chegar aos 100 inscritos. Por isso recebam-me como uma pequena prendinha. Para os fãs do Rome. Do The War. Os fãs do Rome, eu tenho um grande renúncio por levar os homens para a vitória. Eu não vejo razão de mudar os hábitos de uma vida hoje. Estas questões não precisam de seu medo. O ferro frio lhe levará-los, como qualquer outro homem. Eles estão se sentindo. Não tem um amigo veio para este lugar para morrer por eles. Isso não diz algo sobre o seu honor? O seu estado entre as nações? Eles foram lullados em um sentimento de segurança falsa por alguns metros de defesa de guerra. Como se isso protegerá-los. Nós estamos até mesmo em números. Man por man. Mas isso não diz a história toda. Mas nós somos os mais fortes. Eles procuram nos atingirar. Mas nós devemos ser alertos e destruir esses inimigos. Esses pessoas ainda têm que gostar de minha pena. Hoje não será diferente. Então, levá-los em uma vontade. Eu tenho ganhado muitas grandes vitórias para o Rome. Seja forte nessa verdade e deixe isso mais uma vez mais. Fique-se em que nossa vitória é assustada enquanto vivemos e morremos como um verdadeiro Romano. E nós estamos prontos para a batalha. Ok. Há aqui um areto que eu não quero com os... Trata-se em um areto que eu quero com os meus acetáteis com eles. Vamos atacar em três diferentes. Visto que eles também têm três portões. Mas não podemos, só podemos atacar em duas. Ok. Eu sei que podemos atacar em três. Ok. Vamos atacar aqui também. Por isso nós não vamos precisar de três aretes. Eu é que pensava que dava. Por isso... Vamos tirar isto daqui. E vamos fazer uma divisão de tropas aqui. Ora bem. Vamos começar a eliminar as gorduras, digamos assim. Os larqueiros não serão de nenhum usufruto neste assalto à cidade. Assim como os velatins poderão ser, mas eu não gosto muito de usá-los em assaltos à cidade. Por isso vamos nos concentrar na infantaria. Temos uma, duas, três, quatro, cinco unidades da assalto à cidade disponíveis. Por isso vamos deixar três nos portões principais. Vamos para entrar. E estas duas com estes triarii. Que se fazem três ao total nestes portões. E nós vamos começar a avançar para os portões deles. Avançam para a porta! E este grupo, acho que pode começar a avançar também. Visto que eles não têm torres para defender, quer dizer, têm estas, mas isto não atira quase flechas nenhumas, por isso nós estamos chafos. Nós ainda não começamos a poder recrutar unidades de cerco, como catapultas isso, mas mais tarde a gente vai conseguir. Para quem se perguntar se este jogo tem as mesmas coisas que o medieval tinha ou não, não tem exatamente as mesmas, obviamente que não tem armas de fogo nem canhões, porque também nesta época seria absolutamente impensável. Mas continua a ter balistas e catapultas e coisas assim mais básicas, que serão importantes mais tarde, especialmente quando estivermos em guerra com outras facções romanas, Porque será impossível entrar somente com arietos naquelas cidades. Ou se não for impossível será muuuuito difícil. E muito moroso. O dressed-o está em casa! Agora o batalhão está em casa. Agora o batalhão não pode funcionar. Não pode funcionar? Não pode funcionar! Qual é que as ouvidas estão em casa? O trilobo é treinado! A porta está em casa! O banco está em casa! Agora o batalho, Ram, é muito bom! Os grandes deuses! Os nossos soldados foram bem este dia! As paredes foram feitas! Os grandes deuses! Os grandes deuses foram feitas! E vejam isto. Nós ainda não perdemos um único homem. E eles já perderam 7% das suas tropas. A única vantagem que eles têm realmente a favor deles é que eles têm muitos homens. Reparem, uma unidade deles tem 230. É muita coisa. Nós temos um bocadinho menos, mas a qualidade importa mais do que a quantidade, por isso nós conseguimos viver felizes com isso. E eles vão tentar ensanduichar-nos aqui, mas nós vamos apanhá-los. Ou não. Estava a dizer que íamos apanhá-los com este segundo grupo de ataque, mas me parece. Conseguiremos lá chegar. Rapidamente, não. Já que aquele portão está desimpedido daquele lado, eu vou fazer com que o vírus avance para aqui. Porque dávamos jeito de ter cavaleiros para flanquear os gauleses. Especialmente aqui. Eles estão a fugir para o centro da cidade, por isso vamos concentrar-nos nesta massa populacional aqui. Reparem nisto. Deus me livre, eles são aos magotes. Deve ser um cheirinho a suor. Com esta gente toda despida. Isto é uma coisa que eu não gosto tanto no roaming, gosto mais no medieval. E também compreendo, porque este jogo é mais antigo. É que as unidades dos exércitos são muito standardizadas. Vejam, eles são exatamente iguais uns aos outros. Se repararem. No medieval mudavam os capacetes, mudavam os escudos. Para tornar a coisa um bocadinho mais realista, visto que obviamente os homens não eram todos iguais nos exércitos. Parem, 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 parem. Quero formar aqui uma linha, mas parece-me que não dá. Vamos tentar assim. E nosso, viveu-se. Acho que finalmente pode entrar e flanquear o inimigo aqui. Ataca rápido! Nós estamos a aguentar-nos bem. Relativamente bem. Ataca rápido! 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 O general inimigo aqui a atacar. Nós vamos apoiar com o Vibius. E esta massa de acetate vai seguir para aqui. O general inimigo fugirá. Puxa em frente, para que o espírito da unidade está rompido também. Não é possível. Você não tem nada. 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 E agora os seus homens nos tem. É hora de pressar o ataque. Quando eu os mandei exatamente para o outro lado. Isto é o que me irrita um bocadinho neste jogo. É que. A inteligência artificial não obedece. As minhas. Regras como eu peço. E como veem eles estão a dar a volta por dentro. Da praça. Quando eu queria que eles efetivamente. Fossem pelo outro lado. Só estas é que estão a obedecer. Vamos tentar então com o VBs. Fazer o que eu queria fazer por trás. Pode ser que ele chegue lá mais rápido. Ou que perceba mais rápido. Do que é que eu quero. Ok vamos investir. E já fizeste. E já fizeste. Charges melhores. VBs. Sinceramente. Ok agora é tudo ao mole. Fé em Deus. E na boa verdade. Vamos ter o VBs aqui. Porque eu estou com medo que ele seja apanhado. Não. 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 Poder. C wells. Caralho. Oxente. Vamos errar-nos de novo. Vamos avançar um bocadinho no tempo, só para arrumar os TVs. E foi uma grande batalha, devo dizer. Uma boa batalha de cerco, como eu gosto. Atacar por várias frentes, fazer uma boa estratégia de ataque. E tomar a cidade para nós, o que é que há melhor do que isso. E ainda para mais, fazer com que vários homens ainda sobrevivessem. Só perdemos 200, o que é relativamente pouco para quem tem um exército de 1400. Ou significa que temos homens suficientes para nos defendermos do outro exército. Mas isso ficará obviamente para o próximo update, mal está visto que a gente já passou a larga hora do update neste momento. E este exército aqui, nós iremos arrumá-lo no próximo update. E o Vibisulus ganhou mais dois de comando. Ok, tem dois de comando neste momento. Ótimo. Queria ver quando é que finalmente ele era recompensado pelo seu esforço em guerra. Ok. Ótimo. Por isso, para o nosso escrivão Luís Bernardo. Anota aí, no verão 262 a.C. Temos aqui uma grande batalha pelo Vibius Julius. Ao tomar o Narbo Martius aos Gauleses. Acho que esta merece ir para os Records. Por assim dizer. E pronto, malta. Aqui está. Fazer um overview deste update. O que a gente fez basicamente foi conquistar Massilia em Narbo Martius. E assegurar então aqui o sul da Galia para os Juliai. Graças ao nosso grande Vibius Julius. O Quintus, por sua vez, também foi glorioso. E tomou Iovavum para nós e começou a construir algumas torres de vigia. Ele tem sido muito responsável pela defesa do nosso território. E finalmente conseguiu assegurar a vigia dos Alpes. E basicamente foi isto que a gente fez. Próximo update. Vamos tentar com a Amulis então chegar à Alésia e começar a conquistar a Galia Nortenha. E nós estacionaremos aqui um bocadinho as nossas tropas com o Vibius. Por um bocado. Enquanto que esperamos para o assalto à Península Ibérica. E aí vamos precisar de um exército para o Manius. Que depois deverá começar a ser preparado. Ok, malta. Muito obrigado pelo vosso acompanhamento. Vocês já sabem. Eu adoro-vos. E adoro que me sigam. Temos oito regiões neste momento. O nosso standing com o Senado. Não podia ser melhor. Estamos quase lá no topo. E com o povo também estamos muito bem. A nível top 5. Finalmente conseguimos chegar ao primeiro lugar. Em segundo está o Egito. Em terceiro Cartago. Em quarto a Macedónia. E em quinto os Scipiai. Que já subiram mais. E agora estão um bocado a descer. Ok. Ótimo, 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 ótimo. Tudo vai correndo bem para nós, malta. Ora, muito obrigado pelo vosso acompanhamento. Não percam o vlog de amanhã. Em que os Double F irão dar-vos a primeira dica sobre como é que vai ser esse gameplay pequeno. De festejo dos 100 subscritores no nosso canal. E é tudo, malta. Fiquem bem. Vemo-nos para a semana. Em mais um update. Vemo-nos amanhã com o vlog. E ainda no outro domingo da outra semana. Depois deste... Da parte 4 deste gameplay. Iremos ter então essa pequena surpresa para vocês, malta. Muito obrigado. Fiquem bem. Beijos, abraços e muitos palhaços. Até à próxima. Até à próxima.